O vídeo de hoje é da Volca Foods, eu já abri aqui ó, pra ficar mais fácilzinho pra mostrar pra vocês também, não vou mentir, já mostrei lá no Instagram, por isso tá a caixinha, tá aqui fácil, fácil de abrir, já mostrei lá, abrindo, me segue lá no Instagram pra você também ver de pronta assim imediatamente, ó, Volca, um pouco mais sobre nós, ó, siga aqui ó, arroba Volca Foods, aí tem um cuponzinho de desconto, aqui fala sobre as embalagens, ó, olá, como vai? Você sabe o que é e pra que serve o estrujado de milho? Feito de milho, água corante alimentícia é a opção perfeita para proteger nossas caixinhas e assim ser mais sustentável, por ser orgânico, pode ser descartado no lixo comum ou até ser usado de adubo para as plantinhas, escolhemos a melhor opção, pois essa é a nossa pegada de sustentabilidade. tá falando desse, esses negocinhos aqui, ó, que vem na caixa que é sustentável, tá? Aí veio uma cartinha aqui, ó, ó, estamos enviando um kit de degustação pra você, sugerimos aquecer bem e adicionar uma pitada de sal, pois nosso produto é baixo em teor de sódio para realçar ainda mais o sabor do nosso verdadeiro diferencial, temos a qualidade do produto que vai te surpreender. Aproveite, Laíse. Os caldos culinários Voka foram criados para descomplicar o preparo de risotos, sopas, polentas, molhos e toda uma infinidade de preparações sem ficarmos horas na cozinha. Os nossos caldos foram pensados para serem usados em receitas do mundo inteiro de forma prática rápida, sem precisar apelar para aqueles cubinhos cheios de aditivos químicos e componentes estranhos na composição. Por isso, selecionamos cuidadosamente os ingredientes que utilizamos em nossos caldos para que nossa comunidade possa desfrutar de uma alimentação mais equilibrada e consciente. Além disso, nos preocupamos com a sustentabilidade, nossas embalagens tetapax são 100% recicláveis e nosso processo de fabricação é projetado para minimizar o impacto ambiental, gente. Olha que legal. Então, eles enviaram para mim aqui um caldo de carne. A embalagem é de um litro. É igual aquelas embalagens de leite. Tem aquela tampinha super prática. Eu gostei, gente, porque, sinceramente, esses caldos de galinha que vem em cubinho, que vem em pozinho, a gente, tipo, às vezes bota um e fica em sonso, bota dois e fica salgado demais. A gente nunca tem uma medida. E esse aqui é muito mais prático, porque a gente vai botando, vai provando e vai ficando exatamente no sabor que a gente quer com mais ou com menos sabor. E aí tem que adicionar sal. Veio o de carne, então. Veio aqui o de legumes, ó. E veio um terceiro aqui, ó, de frango, gente. Ó, caldo culinário com frango. O seu toque de chefe. Fonte de proteínas com ingredientes selecionados. Da embalagem direto para a panela, Volca. Adorei, gente. E olha ali, ó, cheio de... Quase antigo, infância, né? Adorei esse negocinho que veio para proteger a embalagem. Ó. Veio os trezinhos aí, ó. Um de cada sabor para me experimentar. Gostei bastante. Vou deixar o arroba deles aqui para você estar seguindo. É um lançamento, tá? De mercado. Está chegando agora. Uma inovação. Foi criado por dois médicos. Que entendem de saúde. Então, é um produto bem natural. Eu recomendo. E vou deixar o arroba deles aqui para você estar lá entrando no Insta deles. E conhecer mais do produto. Se vocês quiserem adquirir, chama lá no privado. Deve ter algum linkzinho lá na bio também que vocês possam estar entrando em contato. Esse foi o nosso recebido de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um gostei para mim. Não esquece de se inscrever no canal. Ativar o sininho para não perder nadinha. Um beijo em seu coração. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.